Agora para a entrevista sobre a parceria entre MPT e CODEM, que vai incentivar o desenvolvimento de jovens aprendizes com o Procurador do Trabalho, Paulo Veloso. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo. Boa noite. Vamos falar então dessa parceria, Paulo. O Ministério Público do Trabalho, juntamente com o CODEM, unimos forças para incentivar e criar em Uberlândia um ambiente propício à contratação de aprendizes. Que é um programa extremamente importante para a qualificação profissional de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e também importante para a formação da mão de obra qualificada na nossa cidade. Exatamente. E essa semana foi lançada a campanha também, Jovem Aprendizes, Uberlândia. Exato. Durante, na terça-feira dessa semana, houve o lançamento dessa campanha conjunta, Ministério Público do Trabalho, com o CODEM, que é uma entidade que congrega diversas outras entidades empresariais, justamente porque o próprio empresariado percebe na aprendizagem um instrumento muitíssimo importante para a formação da sua mão de obra. Então, de um lado da balança, nós temos o jovem que necessita ingressar no mercado de trabalho e que tem o direito constitucional à profissionalização. É direito do jovem ter acesso à profissionalização e à aprendizagem. É um instrumento muito importante para a qualificação profissional do jovem. E, do outro lado, temos o empresário que demanda essa mão de obra qualificada. São recorrentes as queixas de que falta mão de obra qualificada no mercado. Você já deve ter ouvido, tenho certeza que o nosso ouvinte também já ouviu, queixas dos empresários no sentido de que falta mão de obra qualificada. E a aprendizagem, então, visa resolver essa equação. De um lado, aquele que precisa ingressar no mercado de trabalho, quer ingressar. E, do outro, o empresário, o empregador que demanda essa mão de obra qualificada. E oferecendo a estrutura também para a formação desse mercado, dessa categoria. Exato. Aqui em Uberlândia, nós temos diversas entidades formadoras especializadas no programa de aprendizagem. Porque, na aprendizagem, o contrato de trabalho é um contrato de trabalho especial. Onde temos três atores, o empregado, aprendiz, o empregador e um terceiro personagem, que é a entidade formadora. Que fica responsável por acompanhar aquele contrato de trabalho e fica responsável também pela parte teórica da aprendizagem. E como foi o balanço desse evento, essa semana? Da campanha? Foi extremamente positivo. O público recebeu muito bem a iniciativa. É uma iniciativa inédita, porque estamos juntos, o Ministério Público do Trabalho, com o CODEM. Que congrega, como eu disse, diversas outras entidades. E todas essas entidades abraçaram a causa da aprendizagem. E reconheceram na aprendizagem um instrumento extremamente importante. Essa união soma forças, né, Paulo? Exatamente. Para o desenvolvimento social, na medida em que o jovem terá acesso ao mercado de trabalho, e nós não podemos ser ingênuos, esse mesmo jovem é disputado por um outro mercado, né? É crescente o número de jovens que acaba sendo aliciado pelo tráfico de drogas e para outras atividades lícitas. E a aprendizagem é um remédio também, um remédio social para a proteção do jovem contra essas atividades nocivas. E, ao mesmo tempo, prepara esse jovem para o mercado de trabalho, garantindo a ele renda, renda que contribuirá com sua família. Quer dizer, a aprendizagem, eu costumo sempre repetir, é um processo em que todos ganham. Ganha o jovem a oportunidade para trabalhar, ganha a sociedade, ganha a família do jovem e ganha também o empregador. E o jovem continua estudando também. No programa de aprendizagem, aquele jovem que ainda não concluiu o ensino médio, tem como requisito para continuar no programa de aprendiz, no programa de aprendizagem, a comprovação de matrícula e frequência escolar. Então, a aprendizagem permite que o jovem trabalhe e continue a estudar. Isso é muito importante. É, uma boa parceria também, né? Uma boa parceria. E foi feito um levantamento aqui na cidade que pode oferecer muitas vagas para essa categoria. O Berlândia tem potencial para oferecer aproximadamente 5 mil vagas. Parte dessas vagas já são oferecidas, mas ainda há um caminho longo para se alcançar essas 5 mil vagas. Toda empresa é obrigada a preencher um número de vagas com aprendizes, entre 5% e 15% dos postos de trabalho da empresa. Quer dizer, é uma cota legal, é uma exigência da lei, exceto para as micro e pequenas empresas, que podem contratar, mas não estão obrigadas. Mas também podem contratar. Então, de modo que a aprendizagem está prevista como uma obrigação da empresa. É uma política pública a ser cumprida pela empresa. A contratação desse número mínimo, dessa cota mínima de 5% e até 15%. Mas não estamos nessa campanha querendo abordar a obrigação legal. Nós queremos mostrar a importância. É, e tem também a lei da aprendizagem, que você está falando dessa obrigação legal, né? Sim, existe a lei da aprendizagem prevendo essa obrigação, impondo ao empregador essa obrigação. Mas além da obrigação, a aprendizagem vai muito além da obrigação. O Ministério Público do Trabalho, no contexto dessa campanha, está exercendo o seu papel promocional, de promover o direito ao jovem da aprendizagem, da qualificação profissional, e ao mesmo tempo promovendo um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, na medida em que a aprendizagem garante mão de obra qualificada, que é a força motriz para o crescimento econômico. E o que falta para esse empresariado fazer essa contratação dos jovens aprendizes? Qual que é esse cenário aqui em Uberlândia e no Brasil também? Foram, foi, o Codem capitaneou uma pesquisa para tentar detectar o porquê algumas empresas não contratam. E, por incrível que pareça, a principal causa detectada foi a desinformação. Não sabia que poderia contratar, e muito menos que deveria contratar. Então, a campanha também visa elucidar até mesmo para que no futuro o empresário não sofra nenhuma autuação, para que ele possa, agora, conscientemente, cumprir aquela obrigação legal. Então, a campanha também visa promover o esclarecimento do empresariado. Aquele empresário que quer contratar, que deseja contratar o aprendiz, precisa, como primeiro passo, procurar uma entidade formadora. Aqui na cidade, nós temos diversas entidades, entidades formadoras conhecidas. Eu posso citar algumas, se você não me importar? Claro, por favor. E caso, Fundação CDL, Fundação Maçônica, Rede Cidadã, Bem-Estar, Instituto Societar. Então, são várias entidades formadoras. O Sistema S, Senar, Senac, Senat. Então, são várias as entidades formadoras. Basta o empresário que deseja contratar o aprendiz, procurar uma dessas entidades formadoras e desencadear o processo de contratação do aprendiz. E essa campanha está disponível em todas as mídias também, né? Para esse esclarecimento. Sim, haverá uma divulgação maciça da campanha nas rádios e televisões locais. E, acima de uma campanha temporária, serão tomadas várias medidas agora de forma permanente para que a aprendizagem nunca caia em esquecimento. E é um trabalho bonito também voltado para a sociedade, né? Para tirar o jovem dessa vulnerabilidade social, como você falou, né? O emprego, a renda. Exato. É muito importante destacar que a maior parte dos jovens que participam do programa de aprendizagem tem algum... muitos são vulneráveis e a maior parte deles depende do salário obtido com a aprendizagem para a subsistência. Então, tem o aspecto não apenas da formação, mas também da própria manutenção da subsistência do jovem. É, até porque o jovem, começando cedo no trabalho, vai aprender ali todas as etapas e pode formar uma mão de obra muito mais qualificada, inclusive. Exato. O empresário, quando recebe esse jovem, molda de acordo com os valores da empresa. Os relatos de vários jovens aprendizes é fantástico, é de emocionar. São jovens que mencionam que antes estavam em casa, tendo acesso a informações inúteis ou até perigosas. E quando entra numa empresa, passa a ter acesso a valores, a informações que antes ele não tinha. Então, ele tem acesso a um meio que é muito mais saudável para a convivência. Os pais relatam que o comportamento mudou. Por isso que é sempre bom ressaltar, a aprendizagem é um instrumento em que todos ganham. É, e o jovem tem muitas ideias inovadoras também, né? Sim. O empregador pode aproveitar. Aproveita, com certeza. Os relatos, quando você ouve o relato do empregador, do jovem, os relatos são muito interessantes, são relatos que demonstram que todos realmente ganham, o jovem oxigena no ambiente da empresa. Então, qual que é a perspectiva aí para essa campanha, para esse até o final de ano crescer muito mais, né? Exato. Essa mão de obra do jovem aprendiz. Aos 5 mil, as 5 mil vagas de aprendizagem. Então, eu vou deixar para a gente encerrar o espaço aberto para as suas considerações finais. Um recado para quem está nos assistindo, os jovens e também os empregadores que estão nos assistindo. Para o jovem, eu conclamo, aquele jovem que está nos assistindo, que procure uma entidade formadora que cadastre o seu currículo para que possa ter acesso ao programa de aprendizagem. E para o empresário, eu faço o apelo para que abra as portas da sua empresa, procure também uma entidade formadora e contrate tantos jovens quanto seja possível, porque assim a sua empresa ganhará um profissional, um talento para o futuro e para o jovem é uma oportunidade para acesso ao mercado de trabalho. Isso é responsabilidade social, né Paulo? Exatamente. Que faz toda a diferença no mercado de trabalho e na vida também. Faz toda a diferença para a nossa sociedade. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Parabéns pela iniciativa de todos vocês e até a próxima aqui no Informativo. Eu agradeço muito, agradeço o espaço e a oportunidade. Muito obrigada. Lembrando que a campanha já está no ar. Já está no ar, já está no ar e está sendo veiculado pelas mídias, tanto a imprensa quanto as rádios, todos empenhados na divulgação da campanha. Então a informação está aí, basta fazer a ação dessa contratação, literalmente. Eu tenho certeza que acontecerá. Muito obrigada. Obrigado.